Galera, a Liquidawink lançou mais 15 relógios Smart Fit pra vocês garantirem aí, velho, com super desconto. É um relógio Smart, onde você pode conectar aí com o seu celular, controlar batimentos cardíacos, pra vocês não terem nenhum problema de saúde. Então, aproveitem que são 15 unidades por apenas R$ 59, cara, tá com mais de 85% de desconto. Então, corre lá, o link tá na descrição e bora pro vídeo. E galera, então mais uma bomba aí do caso Neymar. E agora é sobre o celular da Nájela, um celular aí que ia ser pego, né, pro depoimento e tudo mais. Porém, o advogado disse que sumiu o celular da Nájela. Que ela some tudo na vida da Nájela, é tablet, é celular, é o escambau, ai mano, some tudo, velho. Então, a modelo Nájela Trindade Mendes, que acusa o Neymar de estupro e agressão, foi ouvida na terça-feira, dia 18, na 6ª Delegacia da Defesa da Mulher, em São Paulo. E ela ficou mais de 4 horas no local, acompanhada pelo novo advogado Cosme Araújo. E ao sair, foi para uma delegacia ao lado, para falar sobre a denúncia de arrombamento do seu apartamento. E a informação é do G1. O advogado Cosme Araújo afirmou que Nájela bateu em Neymar, como mostra trecho de vídeo que vazou na internet, em reação à agressão que sofreu no dia anterior, entre aspas, ela bateu nele porque baiano é bicho arretado, bateu, levou, diz ele. A justiça determinou ontem que Nájela entregasse o telefone celular para a polícia. E o advogado afirmou que ela não o fez, porque não está mais com o aparelho. Ela disse onde ficou o celular, ou no carro do ex-advogado, ou na casa onde ela esteve, depois no dia que ela esteve aqui, afirmou. E ela saiu para vir aqui prestar depoimento e quando saiu aqui, ela foi levada para um hospital. E quando ela voltou, não teve mais acesso ao celular. O terceiro advogado de Nájela, o Cosme, mora em Leos e foi para a delegacia tratar do caso pela primeira vez, afirmando ter um manancial de provas a favor da sua cliente. Lembra do caso do Mike Tyson, qual foi a diferença? Ele está condenado, lembra do Robinho? Está condenado a nove anos em grau de recurso. Por que Neymar é o rei? Não sei, disse o advogado. E o defensor destacou que Nájela foi ouvida em três inquéritos e ainda em um terceiro caso. Nos três primeiros, ela é vítima. O estupro que teria acontecido em Paris e o arrombamento do seu apartamento em São Paulo. Por precatório, foi ouvida também no inquérito em que Neymar é investigado pela divulgação de fotos íntimas dela. O quarto procedimento, que ainda não é inquérito, trata de uma possível extorsão do primeiro advogado de Nájela ao staff de Neymar. Nájela não é investigada em nenhum procedimento policial, ressaltou o defensor. E ele definiu o estado de ânimo da modelo, como de uma pessoa que já morreu e só falta deitar. Ai, mano, quanto drama, quanto drama, quanto drama, quanto drama, cara. Eu acho que é mais mentira, velho. Mano, agora tá botando que o ex-advogado dela roubou o celular, tipo, colocou, tá ligado? Botou que ele pode ter pego. Ah, velho, pelo amor de Deus, velho, ela tá inventando cada coisa. Agora o celular dela sumiu. Quem é que larga o celular assim? Ai, passou mal e perdeu o celular. Mano, nossa, velho, a Nájela, tu tá querendo ferrar com a tua vida, né, minha filha? Mano, ela tá entrando em mais uma mentira, velho, em mais uma mentira. Tá criando mais uma mentira pra ela se incomodar, velho. Ai, velho, não, olha. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Sério. Porque eu já acho que a Nájela, já, meu, ela não tem mais o que ela mentir, entendeu? Não tem mais o que ela mentir, ela tá começando a mentir mais e mais. E, cara, sabe? Ah, perdeu o celular, perdeu o tablet, perdeu o celular. Cara, depois já ter acontecido tudo aquilo com o tablet. Agora ela perde o celular. Porra, mano, o celular, bota num cofre isso aí, seu. Sabe? Você já sabia o que queria investigar. Tem coisa aí, velho. Tem coisa aí. Tem mais mentira aí. É, mas eu quero saber a opinião de vocês. Essa é a minha opinião e eu não quero tirar certezas daqui. É só opiniões. Beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer. Comenta bastante que é muito importante. E eu vou ler e responder a todos aí que eu puder. Beleza? Falou, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus